O Corinthians acabou de anunciar a renovação de contrato do zagueiro Gil. O jogador vai permanecer no elenco de Tite por mais um ano. E outro que o técnico vai poder contar no grupo é o atacante Luca. O Sport TV News foi conhecer um pouco mais do atleta de 25 anos e que já começou muito bem a trajetória no Corinthians. Se apresenta para o torcedor, corintiano para o torcedor brasileiro, por favor. Então, sou o Luca, tenho 25 anos, uma oportunidade muito boa na minha carreira, na minha vida. Então, pretendo aproveitar da melhor maneira possível. Foi tudo muito rápido, né? E aí foi apresentado sábado e já está relacionado já. Ele não foi estreante na Arena Corinthians, né? Porque ele, pelo Criciúma, ele enfrentou o Corinthians em dezembro do ano passado, dia 6 de dezembro. Eu vou jogar num estádio como esse e hoje eu estou com a oportunidade de estar com todos eles do meu lado. Como é que você se sentiu tão bem em campo no domingo? Como é que foi que aconteceu assim nesse momento? O pessoal me deu muita confiança, né? Pediram muita concentração, né? Que eu entrei ali, acho que aos 33 do segundo tempo e acabei fazendo duas jogadas boas. Logo depois o Elias, o Renato, me chamou dentro de campo, pediu para eu não ter concentração, para eu não subir, né? Para a cabeça, para eu ficar tranquilo, porque o jogo não tinha acabado ainda. Então, isso para mim foi sensacional. As redes sociais também, né? Como dizem, está bombando. Mas a gente... Ficou famoso da noite? Pois é, tudo muito rápido. Tchau.